E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês 3 aplicativos pra você poder ganhar créditos na sua conta Play Store e poder comprar o que você quiser, games, apps, livros, músicas, filmes, enfim, o que você quiser. São 3 apps que funcionam de verdade, que te pagam de verdade e que são muito bons. Então vamos lá, o primeiro é esse aqui, o Pocket, o legal é que ele tem um visual bem agradável, bem legal, bem fácil de entender o funcionamento do app. Como é que vai funcionar? Você vai baixar o Pocket, o link tá na descrição, vai ter que criar um cadastro, você vai criar uma conta, aí você vai colocar seu e-mail, o nome de usuário que você quiser, o seu nome verdadeiro, uma senha e um código de referência. Ao colocar esse código, você já ganha 100 pontos ao entrar no app. O código tá aparecendo aí na tela. Colocou o código, já ganha 100 pontos, já ganha 100 moedas aqui dentro do app. Isso que é legal. Pronto, fez esse cadastro, vai ser enviado um e-mail lá na sua conta de e-mail, no e-mail que você colocou pra criar o cadastro. E lá você vai clicar no link e vai cadastrar, ou melhor, vai confirmar o seu cadastro. Feito isso, volta aqui no app e começa a aproveitar as ofertas. Então cada oferta que você aproveita aqui, você ganha uma quantidade X de pontos. Então você pode vir aqui no menuzinho, clicar em ofertas, escolhe aqui uma, por exemplo, Super Sonic, cada oferta aqui te paga X. Por exemplo, se você baixar o MSent aqui pelo app, você ganha 56 pontos, 56 moedas. Se você baixar, por exemplo, esse jogo aqui, ó, 340 moedas. O que mais? Você pode assistir vídeos. Deixa eu pegar aqui. Cada vídeo te paga uma quantidade, ó. Esse vídeo aqui paga 5. Deixa eu pegar um vídeo aqui pra assistir. Esse vídeo acho que eu já assisti. Ah, não dá pra assistir de novo porque eu acabei de assistir um vídeo. Ó, ganhei 5 moedas antes porque eu assisti um vídeo. Tá? Tem outras ofertas aqui também. É bem bacana. Depois você vem aqui nesse menuzinho, ó, Gifts e resgata o dinheiro na sua conta. Infelizmente você não tem como mandar diretamente pra Play Store, mas o que você vai fazer? Você vai mandar esse dinheiro pra sua conta do PayPal. Então aí com o dinheiro do PayPal, você vai entrar em uma loja na internet, coloca no Google, comprar Gift Card da Play Store. Você vai comprar um Gift Card com o dinheiro do PayPal. E com esse Gift Card você vai na Play Store e compra os apps, games que você quiser. Bem prático, bem simples. O segundo app já é bem conhecido aqui no canal. Já falei dele várias vezes, mas repito, porque realmente é um app muito bom. É o melhor de todos nessa categoria. Ele funciona como outro app. Você entra aqui, cria um cadastro. Só que aqui você cria um cadastro com a sua conta do Facebook. É bem mais prático. Se você já clicou aqui, onde está esse dinheiro, tá vendo? Tem 3 dólares ali. Você vai clicar ali. Na verdade vai ter um ícone do Facebook pra você, se você não tiver uma conta aí no off. Você vai alugar via Facebook. Logou via Facebook e depois vai colocar o código que tá aparecendo na tela. E você já vai ganhar aí alguns centavos de dólar dentro do app. Se não me engano são 30 centavos ou 20 centavos. Eu não lembro. É alguma coisa assim. Ou 50 centavos. É algo do tipo. Não estou lembrado agora. Mas enfim, você já entra com o dinheiro no app. E depois é só aproveitar as ofertas, baixar aqui os apps. Por exemplo, tem apps aqui que pagam 20 centavos de dólar, 34 centavos de dólar, 6 centavos e assim vai. Tem apps aqui que te pagam diariamente só pra você manter o app instalado no seu smartphone. O legal é que eles pagam aqui em dólar. Então o dólar tá bem alto. Então compensa. Depois você vem aqui no menuzinho, na lateral, clica lá em resgatar o dinheiro. Clica em pagamento e resgata o dinheiro diretamente na sua conta da Play Store ou pode resgatar no PayPal. Aí é com você. E o último app é esse app aqui do Google. Ele é um pouquinho diferente. Ele não tem as ofertas. Não tem esse tipo de coisa. Como é que funciona? Você entra aqui no Google. Opinion. Quer preencher um formularzinho. Na verdade é uma pesquisa que eles colocam aqui pra você. Preenche, responde essa pesquisa. E conforme essa pesquisa, eles vão te mandar outras pesquisas depois pra você responder. E cada pesquisa que você responder você ganha um valor X. Cada pesquisa tem um valor. E depois você vai acumulando aqui esse dinheiro e resgata diretamente esse dinheiro na sua conta da Play Store. Tá vendo lá? Gaste seu crédito do Google Play. Então você resgata o dinheiro lá na Play Store e compra o app, game que você quiser. Enfim, muito útil mesmo. Esse aqui não dá tanto dinheiro porque ele não tem tantas pesquisas assim. É de vez em quando. Mas é legal você manter ele instalado porque ele te avisa quando tiver alguma pesquisa, tá? Então é bem bacana. Os três apps estão na descrição aí, o link pra download de cada um. Baixe, ateste, tenho certeza que você vai gostar. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.